Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio listar pra vocês alguns dos maiores triângulos amorosos da história dos doramas. A gente é muito dorameira, a gente adora ver dorama, e praticamente todo dorama tem um triângulo amoroso, que é uma coisa que é um plot que às vezes até cansa um pouco a drama-land, mas quando ele é bem feito, é uma coisa que instiga muito, que gera uma dificuldade ali pro protagonista, pro primeiro casal. Sim, é uma coisa que engaja muito a galera no dorama, porque divide a galera. Principalmente quando os dois protagonistas, os dois que tem o interesse ali, principalmente da principal, são caras carismáticos e caras que o público gosta. Então divide muito e engaja muito o dorama. Então antes de mais nada, já deixa o seu like aqui, já comenta e já se inscreve nesse canal, gente. Sim, é muito importante que vocês ajudem a gente, por favor. Pra começar, já vamos arrombar o pé na porta. Acho que foi o primeiro grande dorama do ano passado que gerou essa comoção na drama-land, e eu acho que voltou a gerar essa comoção na drama-land depois de muito tempo, que é Menino Bonzinho, Namdoção. Exatamente, é isso. De start-up. A gente precisa falar. Como a gente vai falar de Triângulo Amoroso e a gente não fala sobre esse dorama? A gente fez, inclusive, cinco motivos pra vocês assistirem. A gente vai deixar aqui na descrição pra vocês. Mas vamos falar aqui sobre Triângulo Amoroso, né, gente? Começa a história com o Darmie recebendo cartas de uma pessoa que aparentemente o nome era Namdoção. Só que, na verdade, quem mandava essas cartas era o Dipion, amando da avó da Darmie, porque ela achava que ela precisava de um amigo. Então ela cresceu amando esse Namdoção porque ela tinha a ideia de que essa pessoa era a pessoa ideal pra ela. No futuro, o mundo, né, gira e ela acaba encontrando com o Namdoção de verdade, e não o Dipion que era o Namdoção das cartas. E aí, dividiu. Dividiu a internet. Quem quer o certo pra ela? A pessoa que marcou a adolescência e a infância dela ou o homem que ela está conhecendo no presente? Essa é a indagação, né? São dois homens belíssimos, maravilhosos, que têm uma relação entre si, que também têm uma relação com ela. E aí a gente fica sem saber quem que a gente escolhe, o que que a gente quer. É uma coisa que, literalmente, dividiu a Dramalente. Foi pra Trângulo Tópico, muita gente brigou, o povo tava, assim, se passando. Sim, porque eles eram dois homens incrivelmente incríveis. Sim, foram pessoas que a gente realmente, genuinamente, tinha um carinho muito grande pelos dois personagens. Então a gente ficava, querendo ou não, todo mundo shippava aí mais com um, mais com o outro, mas ficava um pouco com o coração pesado pelo outro também, sabe? Se você tem uma doença chamada Síndrome do Segundo Prota, esse dorama talvez seja o dorama pra vocês. A gente tá falando de Reply 1988. By the way, gente, tanto Startup quanto Reply estão na Netflix. Reply 1988 é o terceiro drama da saga Reply, aí, né? Da série de doramas Reply. Que conta a história de vários jovens crescendo nos anos 80 e os dramas familiares e entre amigos e a vida deles mesmo nos anos transformativa até eles se tornarem adultos. E tem um plot muito bacana aí no futuro, que é a protagonista casada com um dos amigos dela do passado. E a gente fica o tempo todo querendo descobrir quem. Quem que é? E aí eles mostram cenas do futuro, mescladas cenas do passado. E aí a ideia do dorama é você descobrir quem é a pessoa, o amigo, que é casado com a protagonista. Sim, ela se relaciona com os amigos, eles crescem juntos, afinal de contas, quem que ela escolheu? Um dos maiores sucessos da TV coreana, né? Reply lembrado até hoje, eu acho que foi o dorama que consagrou o Parque Bogum. E o Parque Bogum, ele é o segundo protagonista, né, desse dorama. E a popularidade dele e do personagem dele cresceu tanto na época que a gente teve realmente uma virada. Que até então o primeiro protagonista, que era o John Juan, ele era o claro... Favorito. Ele era o claro que ia terminar com ela, só que aí veio o Parque Bogum. E aí ele começou a ser um real rival, sabe? Um real que todo mundo ficou assim, velho. Tipo, tem um pouco mais real dele ser o marido e não prota. Como assim? Como é que tá acontecendo aqui, sabe? E geralmente quando a gente tá tratando de dorama aí e de triângulos amorosos, a gente meio que sabe desde sempre com quem ela vai ficar. E o Reply é um dos únicos que a gente literalmente não sabe até o último momento. Então é muito legal, vai ver esse dorama. É o preferido da Midori, se não me engano. Aham. Não, eu vou passar até ele tem anos aqui no YouTube e ele é muito legal. E a gente precisa falar aqui do dorama que quebrou o coração de todo mundo, né? Ah, é. O dos mais frios da Dramaland até hoje. Foi o primeiro dorama que eu assisti. Não sei porque eu comecei com esse dorama, entendeu? Porque eu me sofri demais, que é Moon Lovers. Esse dorama, ele conta a história de uma menina que ela tem seus 25 anos aqui atualmente e ela tava um pouco desiludida com a vida e ela cai num lago. E ao cair no lago, ela atravessa pra era Goryu. E aí ela começa a viver como uma outra pessoa, uma menina mais nova do que ela é realmente e tudo muda pra ela e ela começa a conhecer os príncipes, né? Do lugar. Da cor. Cara, esse dorama tem pessoas como o Jisoo, o Baekhyun, Namjoo Hyuk, um tanto de gente maravilhosa, os homens são perfeitos, os protagonistas são lendários, todos os homens são lindos, todo mundo que é dorameiro já viu, e você lê que esses pirotas tem algum outro dorama. Tô só por isso. E a principal é a Liu, né, gente? Vamos combinar aqui. A Liu? Então, assim, é um dorama muito legal e é o primeiro dorama mesmo que tem esse shift louco, porque tem esses dois príncipes, né, que são irmãos, e ela meio que se envolve com os dois e a princípio a gente pensa que ela vai pra um, mas a gente fica gente, mas o protagonista é o primeiro dorama que a gente vê ela começando o relacionamento dela com o segundo protagonista, se não for o primeiro. É, porque a gente fica, tipo, ai, gente, mas qual que é a lógica? Mas o protagonista não era o outro, aí você fica louco da vida. Sim. E você começa a entender e ver como que o relacionamento dela se dá com o outro protagonista também, e aí você... É incrível, é incrível. Sim. Você dividiu as pessoas também na época. Sim, muita gente... Foi uma das poucas vezes que eu, tipo, eu não tenho síndrome de segundo protagonista, foi um dos poucos oramas que eu tive isso, de, tipo, shippar errado. Depois, eventualmente, eu aceito e eu acho que ela termina com a pessoa certa e eu passo a shippar o certo, né, que no sétimo dia não tem tipo errado, né, gente? É, é aquela coisa, tipo, com quem ela vai ficar. Com quem ela vai terminar, né? Mas, assim, é um Dorão belíssimo, lindíssimo, muito triste, mas que tem uma das melhores OSCs da história. Não, marcantes, lendárias, assim. Até hoje, arrepia o seu ouvinte. E o Triângulo Amoroso também é muito legal. Gente, T's in the Trap. A gente tem que falar, quando você acha o Triângulo Amoroso, a gente tem que falar de T's in the Trap. E, cara, esse é o Dorão que a gente é tipo errado mesmo. Todo mundo é tipo errado. Esse é o que deixa todo mundo revoltado, por quê? Ela não termina, o que ela tem que ficar, entendeu? Ela tem, ela... A gente já tá dando spoiler, porque a gente indica que esse Dorama tá na Netflix, o Dorama começa muito bem. Só que aí ele vai caindo, sabe? Só que aí ele vai ficando ruim. E um dos motivos que deixa o Dorama terminar meio mal, eu sei que de vídeo tem gente que ama, a gente tá no espectro das pessoas que... Não é que o Dorama é horrível, até porque o Dorama tem personagens, histórias muito legais, mas que a gente termina com aquele gosto de amargo, aquele doce. Amargo, aquele gosto de... Porque ela não termina com a pessoa que ela deveria terminar, porque, obviamente, ela tinha que terminar com o back in ho, que é feito pelo So Kan-jung. Óbvio! É óbvio! Todo mundo que assistia ficava tipo, meu Deus, como é que ela não ficou com ele no final? Muito triste pra todo mundo na Drama Land. Se você quiser também ver um Dorama mais fiel, a experiência real de um universitário coreano, esse é o Dorama pra você, é um Dorama bem legal. E vai assistir, já sabendo que você vai te far errado e passa raiva com o final. É. A gente precisa vir falar também sobre o While We're Sleeping, que é um Dorama com a Suzy e o Lee Jong-suk, e eles são o casal principal desse Dorama. Eles têm esse poder psíquico de prever, tipo, quando uma pessoa e como uma pessoa vai morrer. Então eles se unem muito em prol de, tipo, salvar pessoas de acidentes, salvar pessoas, tipo... Solucionar crimes, solucionar acidentes. Exatamente. Então aí a gente já vê os dois se relacionando. E a gente tem o segundo homem protagonista, que é o Jan-rein, que ele é um policial também, que tá sempre ali no meio dos dois. E ele começa a gostar muito da protagonista. E os momentos de disputa entre o Lee Jong-suk e ele são grandes partes do Dorama, são momentos icônicos. E realmente é um Dorama que você sabe com o que ela vai ficar no final. Sim. Só que o personagem não te impede de gostar dele, né? Exato. Que você fica triste com o que acontece, porque, tipo, ele é um personagem que, tipo, você gostaria que namorasse esse lá uma pessoa que você ama, de tão incrível que ele é. Aí você fica com a sensação, tipo, ah, tadinho. Acho que um dos mais clássicos, eu acho que iniciou muito nessa onda Hallyu aí dos anos 2014 em diante, que é Boys Over Flowers, né? Sim. Que até hoje é um dos Doramas clássicos, também tá na Netflix. Acho que praticamente quase todos que a gente citou aqui. Reply, Boys Over Flowers, Teasing the Trap. Startup. Startup. Acho que só Moon Lovers não tem na Netflix. Mas é um Dorama, tipo, clássico, né? Que conta a história aí do cu de um pior e de um menino rico e mimado, que tem os seus amigos que eles são igualmente ricos e mimados. E linda com a novata que entra na escola que desafia meio que a autoridade deles e acaba virando meio que parte do grupo também, uma protegida deles. E o Triângulo Amoroso se dá pela menina e por dois dos amigos desse grupo. Sim. De início, ela começa gostando de um... Que é o caso que todo mundo shiba primeiro. Todo mundo shiba primeiro. Porque o principal é bem escroto. Muito. Porque ele não gosta dela no início. E lembrando também que é só um Dorama bem mais antigo, tá, gente? Então tem muitas problemáticas, tem boy list, não sei o que. Mas é um Dorama tão nostálgico que não tem como você não gostar porque é clichêzão atrás de clichêzão, tem muita história de romance, não sei o que. Mas já vai sabendo que não vai fazer a Lumena militar em cima desse Dorama, enquanto você tá assistindo. Porque ele tem muitas problemáticas, assim, já é antigo pra caramba. Sim, mas também tem uma grande trilha sonora, tem atuações legais, tem coisas legais de se ver e um Triângulo Amoroso lendário porque até também até o último momento a gente não sabe o que vai acontecer. E como é que a gente traz um vídeo de Dorama aqui nem sem trazer Pax O'Jun, né, Natália? A gente não tem como trazer vídeo de Dorama sem falar de Pax O'Jun. A gente precisa falar de um dos Doramas dele que é She Was Pretty. Sim. Que é a história de uma menina que ela era muito bonita quando criança. E quando ela cresce os efeitos da puberdade, ela acaba não ficando mais tão dentro do padrão coreano e ela acaba sendo vista como feia. Quando ela era mais nova, ela tinha um amigo de infância que acontece o contrário. Ele era feinho, né, quando ele era criança e quando ele cresce ele vira o Pax O'Jun. O Pax O'Jun. Ele vira o Pax O'Jun, né, gente? Vamos combinar que esse homem é lindo, maravilhoso. E a trama se dá quando o personagem do Pax O'Jun já está mais velho, né, com a vida feita e ele quer procurar quem foi a amiga de infância dele que ele tanto gostava. só que quando ela descobre isso ela não quer que ele saiba... Ela tem medo de se decepcionar com como ela está hoje em dia. Então ela não é uma amiga. Então essas problemáticas aí que acontecem uma pessoa no lugar ele está sendo enganado ele acha que a amiga dele é amiga menina que não é. E nós temos um trângulo amoroso também composto por outro homem igualmente maravilhoso. Xiu-Jun. Esse, gente, é simplesmente incrível porque ele é um homem incrível, ele é um homem que gosta muito dela, eles são muito amigos, ele é um jornalista e inclusive ele põe as necessidades dela na frente das dele porque ele quer ver ela feliz mesmo que seja não estando com ele, sabe? Ele é um homem extremamente leve, ele é um segundo protagonista extremamente leve então ele é aquele momento de tipo, de alívio cômico de leveza da série porque a relação dela com o Pax Jojo principalmente por causa dessa mentira dela estar escondendo quem ela verdadeiramente é em vez ou outra não é tão leve tem muito conflito. Então quando ela está com o seu é só aquela leveza aquelas bobiças ele faz um personagem extremamente bobo, lezo mas é muito legal de se ver e são dois igual a gente fala a gente sabe quando ela vai terminar no final só que são dois homens muito especiais então a gente fica sempre dividido e fica com dó assim, tipo por que ela não vai terminar por que não existe duas pessoas duas delas sim, aquele sentimento de meu Deus o que vai acontecer com o segundo continuar de Pax Jojo? gente, porque assim o que eu gente, a culpa não é minha se esse homem só faz dor é uma boa só faz dor é uma boa isso a gente não pode questionar a gente tem que trazer aqui o Arango também que além de Pax Jojo a gente tem parquinho cheio pra combinar, né? Sim, nesse treino namoroso nós temos dois homens mais maravilhosos da paz da terra a gente também tem a Guará e eles fazem o treino namoroso o Arango e a gente já fez o review desse dorama aqui no canal, né? é um dorama de reis e rainhas daqueles períodos antigos da Coreia e é isso, né? a história desse cara que é de família pobre versus esse homem da nobreza que é o príncipe, né? que é o Pax Jojo disputando meio que a mesma mulher o problema da história é que a principal acha que o Pax Jojo é o irmão dela sim, porque o irmão dela sumiu tem muito tempo e ele era amigo do irmão então quando ele conhece o pai eles apresentam ele como se fosse irmão pra ela e ela fica naquela coisa tipo, meu Deus eu estou me apaixonando pelo meu irmão que coisa ruim e ele fica sem jeito de falar porque ele fica sem jeito de dizer que na verdade o irmão dela morreu sabe? ele já chega você voltou mas não sou eu ele morreu e tem todo esse lance do príncipe é muito bom, gente é muito bom e a gente fica com tanta dó do personagem do Parking Chique porque ele desde o início ele gosta dela ele gostou dela primeiro primeiro ele gostou dela primeiro ele tá sempre ali tentando tipo cortejar ela então a gente fica com aquela coisa tipo aquele vazio no coração tipo mas spoiler isso já serve de consolo tem beijo com os dois protas nesse dorama coisa rara raríssima de acontecer então vai porque tem migalha boa pra quem gosta aí do segundo protagonista tá? a gente tem um também que é dos queridinhos da Netflix aí que é a Love Alarm e a história conta basicamente de um aplicativo que diz que existem pessoas ao redor que gostam de você sim é basicamente um Tinder da vida real você vai andando e fala aquela pessoa gosta de mim e a história também tipo de dois irmãos de criação que se apaixonam pela mesma menina todos os três estudam na mesma escola e é essa a história é muito doloroso porque os dois meninos são muito legais e os dois são tipo querendo irmãos eles não vão brigar um com o outro sim eles chegam na conclusão de que ela vai escolher com quem ela vai ficar mas é aquela coisa tipo um vai sair sofrendo e a gente fica triste porque os dois são incríveis e como meio que do jeito que a primeira temporada acabou é meio que tipo a Dilma sabe ninguém vai ganhar todo mundo vai perder é tipo isso meio que tipo não tem final feliz pra ninguém então quem sabe o seu chip pode ficar vivo na segunda temporada então vai ver tá na netflix e tem só oito episódios e por último a gente tem que trazer aqui o dorama que foi o donão da nossas vidas por mais de um mês que é true beauty beleza verdadeira tem o melhor triângulo amoroso da história dos doramas por motivos de que os homens são tão perfeitos que a gente esquece que eles estão no triângulo amoroso e a gente quer que eles se amem mais do que eles amam ela exatamente esse é o nível esse é o nível a gente quer que os dois se refaçam a amizade deles antes de qualquer outra coisa na história sim é literalmente testamento pro tanto que esse dorama é especial tanto que esses dois protagonistas são especiais a gente pensava muito mais na necessidade deles tipo enquanto pessoas do que neles enquanto interesse romântico da principal e a gente pensava também muito na história dela individual ao invés de ser tipo uma mulher que vai pensar com quem ela vai ficar então é um dorama que trabalha muito bem o romance é o ponto chave óbvio mas também o ponto de cada um dos personagens ser pessoas individuais que a gente se importa com independente do romance e falando em romance do Triângulo Amoroso que a gente tem que falar que cara esse é um dorama que a gente tem cenas igualmente icônicas com o segundo protagonista isso não acontece às vezes a gente tem tipo as cenas mais marcantes do dorama são sempre com o primeiro protagonista a gente não tem tantas cenas marcantes com o segundo nesse a gente tem cenas memoráveis da química que mostra toda a química que mostra tudo com o segundo protagonista que confunde mais ainda todo mundo mas eu acredito muito isso ao fato de que igual os diretores de Truby falaram é que não se tratava tipo de dois protagonistas e um terceiro com o adjuvante ali pra dar uma infernizada no casal se tratava de uma história de três pessoas diferentes que aconteceram de gostar da mesma pessoa exatamente entendeu? então assim é uma história que tipo todo triângulo é importante a relação do segundo protagonista com ela a relação do primeiro com ela a relação dos dois então é muito rico acho que todo mundo aí viu mas pra quem não viu a gente fez resenha dos primeiros impressões desse dorama aqui no canal fizemos live no nosso Instagram com nosso amigo André Silveira pra falar o que a gente achou do final então vai assistir porque literalmente foi o maior dorama da Dramalete que a gente já viu na história do K-pop forte no Brasil e teve o Onui que a gente faz o perfil solo do Onui tem várias coisas então vai dar uma conferida e vai dar amor pra esse bombom porque ele é tudo ele é tudo nas nossas vidas então é isso né gente a gente amou fazer esse vídeo aqui relembrando grandes dos triângulos amorosos que fez a gente sofrer ao longo da nossa história dorameira espero que vocês tenham gostado comenta aqui desses aqui qual que é o seu triângulo amoroso preferido sim então é isso gente amamos vocês se inscreve no canal e é isso um beijo anjão